O que é a experiência pedagógica? Podíamos começar um pouco por aquela frase que aparece no início do filme que diz esta é uma experiência pedagógica filmada por Garim. Podes falar-nos um pouco como é que apareceu a ideia de fazer este filme e que relações é que há entre ti e o professor e a escola? É um filme que eu comecei a fazer sem ter consciência realmente de fazer uma película. É uma película de ficção, por essa razão tinha problemas em que se programasse em mostras de cine documental. Me parece que entendido como cine documental seria uma película muito obscena, muito feia. Então, é muito importante situar a lógica da película no terreno da ficção. Mas é verdade que, como película de ficção, tem uma singularidade. E é o fato de que o professor, na sua vida cotidiana, é professor, sua esposa é sua esposa e seus estudantes são seus estudantes. A partir daí, termina a relação com a realidade e é toda uma pura fantasia. Agora bem, o início estricto da película é o deseo que têm essas alunas e esse professor em ser filmados em um componente muito narcisista. que queremos fazer cinema, queremos sair no cinema. Eu fui convidado, então, a mim me gosta muito da literatura, mas eu não fui à universidade de jovem, assim que me sentia muito a gosto indo a essas classes. E fui às classes com a minha pequena câmara doméstica para experimentar, para jogar um pouco com a palavra. Para mim era um experimento. Mas, pouco a pouco, vi o deseo de este professor e de seus alunas de a ficção, de criar personagens. E me foram seduindo. Por isso, acho que fui vampirizado por essa comunidade de filólogos e filólogas. Al principio, me parecia absurdo o de uma academia de musas. A ideia não é minha, a ideia é deles, de elas. Eu disse que ninguém vai acreditar. A academia de musas no siglo XXI é absurdo. Mas, enquanto filmava, de repente, em um diálogo entre duas meninas que falam do deseo, da palavra, da creação, dos celos, tudo em torno à palavra. Eu disse que claro que sim, como não me vou acreditar. A academia das musas é isto. São elas discutindo dessa maneira sobre o poder da palavra. Ou seja, algo que era incrível para mim. De repente, o cinema transmutou o incrível. E nessa operação alquímica, um pouco, do cinema, é onde me comecei a sentir muito implicado e muito excitado para continuar desenvolvendo esse material em forma cinematográfica. Mas, isso, comecei a filmar sem ter uma consciência realmente de fazer uma película. Nesse sentido, é uma película muito filha das novas tecnologias. Quando antes fazíamos uma película com equipe, com celuloide, pois se tinha que escrever o guião, se tinha que ter um dinheiro. E assim é possível trabalhar um pouco com um escritor que começa a escrever em sua casa algo, o abandona, o recupera, abandona uma parte, desarrolla outra. É a liberdade de um escritor, realmente. Acaba por ser um pouco um paradoxo ser um filme sobre a palavra. e até esse grupo de alunos querer trazer o cinema para um domínio, a filologia que é tão centrada na palavra. Por isso, também, o filme passa... Acontece toda uma discussão de argumentos uns com os outros, da linguagem. Em certo sentido, é paradoxal esse desejo de cinema, não é? Sim. Era como uma asignatura pendiente para mim, trabalhar a palavra no cinema. Há feito algumas películas sem nada de diálogo e tal, e, sem embargo, me gusta muito a herência do grande diálogo cinematográfico, não? O diálogo como materia cinematográfica. E, ao mesmo tempo, é uma película muito dialéctica. É um homem de cinema que sou eu, frente a gente de letras que são eles. Também todas as secuencias são dialécticas, confrontação de ideias, plano contra plano. E eu também, fazendo a película, senti que era uma tarefa muito dialéctica entre rodagem e montagem. Eu ia filmando e, depois, montava. E, no montagem, vou tomando consciência do desenvolvimento das secuencias dos personagens. E, portanto, me vou imaginando que é preciso filmar para desenvolver, não? A certa altura discute-se que a poesia é conteúdo e forma, e, de facto, aquilo que tu tentas fazer na câmara, que é o campo contra campo, que se torna... A mim dá uma sensação, por vezes, quase claustrofóbica de nós sermos fechados naquele discurso. E também há outro detalhe que me pareceu curioso, que é que muitas das cenas são filmadas com uma barreira à frente, que é barreira do vídeo, digamos assim, não é? Por que é que escolheste este tipo de método ou de forma, digamos assim? Então, a ideia dos rostros, de estar muito centrado no primeiro plano, obedece a que eu tenho um grande deseo de controlar a imagem. Mas, nesta película, como han visto, eu não tinha equipos, não podia iluminar, nem sequer podia mudar os muebles de sítio, mover os objetos, pois, nos cafés, onde podia filmar, ou nos... Estava eu só e não tinha possibilidade de alterar as coisas. Então, que é o que podia controlar na imagem? Únicamente a superfície do rostro de minhas actrizes, não? Assim que me centrei em eles, nesse espaço. A ideia de filmar, após o vidrio, após o cristal, me veio quando passei de filmar o espaço público ao espaço privado. Diríamos que na primeira parte eu filmava no aula, e no aula o espectador aceita, que pode ser uma lógica de cine observacional ou documentário, não? E a mim me gostava que o espectador vai descobrindo como se vai transformando a película, que começa com uma forma próxima ao documental, depois deriva á comedia, finalmente á melodrama, não? Se vai mudando a película. Bem, quando senti o deseo de questionar ao personagem do professor, me parecia que a melhor maneira de fazê-lo era trasladá-lo ao espaço privado, não? Digamos que um aula, a classe, por mais que os estudantes podam sublevarse, é o espaço da voz autorizada, não? do professor. E na medida em que pudesse filmá-lo fora desse espaço, iriam surgir contradicções interessantes, movimento, que iriam questionar o discurso do professor. Mas como fazer para passar de filmar da classe aos diálogos privados do professor com a sua esposa na sua casa? Se o fazia directamente, se rompia a lógica documental. Então, em seguida senti que não tinha direito a entrar no espaço privado, que tinha que ficar fora. Essa decisão me levou a valorar as manchas dos reflexos que apareciam nos primeiros planos, e me parecia muito interessante porque é uma película de primeiros planos onde não há apenas ideia do espaço, não se describen... não há planos descritivos do espaço, mas, em cambio, através das manchas desenfocadas do cristal, dos movimentos, o espectador pode imaginar uma cidade, pode imaginar arquiteturas, coches, peatões, paisagens, árboles... E essa é uma ideia que vai a favor meu sempre. A ideia de convocar imagens sem mostrarlas. Acho que, hoje em dia, que há tantas imagens, os cineastas temos que ser um pouco iconoclastas. Desconfiar da imagem, deixar-la intuída, não? A imagem que nos interessa é a imagem que se crea na cabeça do espectador. As nossas imagens na pantalla não são, mas um meio para instaurar outra imagem que é a que queremos, que é a que se faz na mente do espectador. E então vi que, a partir dessas manchas, o espectador crea a sua própria imagem, a sua própria cidade. Sucede um pouco como na literatura, não? Quando leemos uma novela, como lectores somos criadores de imagens. Estamos criando imagens. Então me gostava de conservar essa ideia, não? Boa noite. José Luís, disseste que o filme foi acontecendo como uma experiência. Pergunto se a narrativa do filme temporal, como aparece, corresponde, ou seja, se o filme foi evoluindo consoante o tempo que foi aparecendo no filme, cronologicamente, ou se a montagem no fim do filme alterou a sequência das imagens. Sim. Sim. Efectivamente. Efectivamente. Foi rodado cronológicamente. Eu estava descobrindo a película a medida que ela fazia, não? Frente à ideia tradicional de escrever um guião, e se cria uma etapa, e depois se abre outra etapa, que é o rodagem, que é a execução desse guião previsto de antemano, e se cria essa etapa, e depois é o montagem. Aqui são vasos comunicantes constantemente. Filmo um pouco, monto, escrevo, volvo a filmar, volvo a montar, vou descobrindo assim a película, não? E isso até o final. Isso até o final. Por tanto, só o podia fazer cronológicamente. Sempre falo desta maneira de fazer películas como de uma revelação. Revelação. É claro que este filme é um filme sobre a palavra, muito. Há também as palavras que estão escritas na imagem e que ajudam à compreensão da narrativa, e que ajudam à narratividade também para o próprio filme. Mas, estou de acordo com este senhor, o que acho interessante do filme é ser um filme que confronta o poder da palavra com o poder da imagem. E, para mim, é também muito um filme sobre retratos. Sobre retratos de personagens e de pessoas, e esses retratos não são fixos. Vão sendo desenvolvidos ao longo do filme, e nós vamos percebendo mais sobre essas pessoas retratadas que se vão tornando personagens. Por outro lado, acho particularmente interessante que, desde o início, se perceba, e isto é uma pergunta, que aquelas mulheres, as personagens, são também muito musas, que são as musas para o realizador. E que há da parte do cineasta um fascínio por aquelas musas que o fazem continuar a filmar. e que o fazem fazer poesia através de imagens, são, de facto, as suas musas também. Tenho uma questão muito prática, que é, mas, afinal, o que é que havia descrito nos diálogos, ou pelo menos discutido antes das cenas, acerca dos diálogos? É curioso esta consideração sobre as musas, porque eu pensava que na película não havia nenhuma musa realmente, que eram mulheres muito de carne e hueso, muito reales, nada idealizadas. Mas, efetivamente, isso é provavelmente o que me estimou para fazer a película. Sem elas, não havia feito a película. Então, desde essa perspectiva, se aceitou de bom grado essa categoria de musas, que afetaria também ao próprio professor. Não escrevi nada de diálogo, de veras, não. Entre outras coisas, porque esses diálogos só têm, só pode ser palavra dita. Talvez, talvez, se eu me lhes escrevi, que não sabia escrever diálogos tão bons, eu... Seria muito difícil que o pudesse dizer com convicção, não. Os diálogos que dizem são bonitos porque estão ditaos com enorme convicção. Se não, esses diálogos podiam ser, pois, pura, uma grande pedanteria, não. Se lhes faltasse a força da convicção, essa voluptuosidade da palavra, às vezes, não. Meu cometido, se acaso, foi tentar criar pequenas situações, não. Criar as condições para que se desenvolveu um diálogo. Fazerles tomar um pouco consciência a eles do personagem que estão criando. Ajudarles a que salgan os fantasmas. E que creem na liberdade da ficção, pois, suas próprias criaturas, não. E, mesmo que eu acompanhava, portanto, não. Era um pouco como uma comadrona para que nasceram esses personagens. E, mesmo que eu criasse situações e intuíse como podia ser a sequência, sempre me sorpreendeu a sequência que acabo filmando. É dizer, que a sequência sempre tomou autonomia com respeito a mim como realizador, não. Sempre me disse, ah, assim que a película vai evolucionar por aqui, não. Isso é... Me gusta sentirme transcendido por a sequência que estou fazendo, não. Se controlo todo eu, eu já sei, mais ou menos, que é o que posso dar de mim mesmo. Acho que obedece a um deseo de transcender-se, essa ideia de pactar com o azaroso, com o accidental, o que não sabes exatamente a onde te pode levar, não. E o do movimento é certo, o retrato do movimento, não. Isso eu cuidado muito e estava muito atento. Dentro da película, o arco do movimento que vai tendo cada personagem, mas também me o planteava a nível de cada sequência. Como começamos vendo ao personagem e como terminamos viéndolo. É dizer, como se vai descobrindo, que movimento vai tendo interno o personagem. E favorecer o que para mim é o movimento mais cinematográfico que existe, que é esses momentos em que, como espectador, tens a sensação de assistir ao movimento do pensamento, não. Quando captas isto, quando sientes que há um movimento interior, não há sequência de acção externa capaz de competir com, eu acho, a intensidade desse movimento que se libera no plano corto, não. Boa noite. Boa noite. Eu ainda não sei muito bem se quero fazer uma pergunta, mas achei curioso aquilo que disse sobre ter construído um filme à medida que ia observando e acompanhando aquelas personagens e de ter gostado da palavra revelação, não é? Um filme que se vai revelando, um pouco como uma revelação religiosa. ou seja, que o seu papel enquanto realizador era mais essa disponibilidade para que algo se revelasse à sua frente do que conceber ou maquinar ou ter uma abordagem mais artificial, não é? Sobre a realidade. Ou seja, é como de alguma forma tivéssemos um pé de igualdade enquanto espectadores consigo, que também foi um espectador ao longo do processo de concepção do filme. Quer dizer, é um espectador que foi selecionando aquilo que o marcava e que foi escolhendo e que foi trabalhando as imagens. Enquanto espectador do seu próprio filme, que sentimentos tem ou que moral terá tirado do filme? Enquanto espectadores, como é que se relaciona, por exemplo, com o professor? Tem que distinguir se é o professor de verdade ou se é o personagem do professor. Então, condenar a um personagem é muito fácil. É muito fácil. E é também antigo, na minha opinião, como concepção do filme. Para mim, o cinema moderno começa com Jean Renoir, quando diz que tem que entender as motivações de cada um. E é como te situas frente aos acontecimentos. É verdade que ainda há espectadores que se sentem incómodos se o director não condena explícitamente aos personagens. Para mim é um problema de madurez. Porque então o cineasta está usurpando algo que concerne ao espectador, que é a possibilidade de julgar por si mesmo. Quando o juicio já está feito, para mim entra no dominio da televisão. É um cineasta que me ajudou muito a entender essa forma de olhar os personagens. Por exemplo, é Eric Romer. Eric Romer era um cineasta muito sabio. Que, sem embargo, se interessava por conflitos de chicas jovens muito simples, muito mínimos. Por chicas normalmente burguesas, cujo problema a vezes era se me caso ou não me caso, se vou passar o verano em Biarritz ou em Normandia. E os críticos de cine no meu país não entendiam por que Eric Romer, que era tão sabio, era capaz de interessar por histórias tão pequenas de personagens pequeno-burgueses. Como se os conflitos morais que se derivam das histórias dessas chicas não lhes incumbieran a eles. Essa maneira de Romer, de olhar de cara a cara, sem juzgar, sem rir, sem caricaturizar os seus personagens, para mim sempre foi uma referência moral. Para mim a moral do cineasta não está na maneira explícita de condenar ou não, mas na maneira de ordenar os materiales, de observar, de acompanhar os seus personagens, e de fazer uma boa disposição para que o espectador juzgue frente a esses materiales. E eu, pois, tampouco sou um cineasta que sente o deseo de fazer cine para denunciar, ou para dar sermões, ou para tentar melhorar o mundo. Normalmente os cineastas de documental querem melhorar o mundo, e é uma vocação muito loável. Mas eu não. Eu quero assistir a uma revelação. Se querem, pode ter essa palavra, um componente da minha educação religiosa na infância. Agora não o sou, mas sigo tenendo, talvez, a sede de revelação que he trasladado ao terreno cinematográfico. Esse sentido é o sentido profundo para mim do cine, a revelação que devo compartilhar com vocês, com os espectadores. Bom, acho que saímos daqui com uma bela edição de cinema. Volto a repetir a palavra do Rodrigo. Muito obrigado pelas generosidades. e agradecemos a sua presença aqui. Aplausos. 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 Obrigado.